Quarto Domingo da Quaresma. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Tavi do canal Play Evangelizando. Hoje é dia 10 de março e o evangelho que vamos refletir é o de São João, capítulo 3, versículos 14 ao 21. A liturgia desse quarto Domingo da Quaresma, o Domingo da Alegria, nos traz esse encontro e diálogo de Jesus com Nicodemus. Nicodemus era um fariseu, um membro do Sinédrio, que conhecia as leis e a Sagrada Escritura e procura Jesus em segredo. Na escuridão da noite ele procura aquele que é a própria luz. E Jesus lhe faz uma revelação importante, profetizando a sua morte na cruz no Calvário. Jesus se compara à serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto para salvar o povo hebreu das serpentes que castigavam aquele povo. Jesus, de fato, não veio ao mundo para julgá-lo ou condená-lo, mas para salvá-lo da escravidão. Não dos romanos, mas a escravidão do pecado. E todo aquele que nele crer, esse sim, será salvo. A crença que Jesus nos pede aqui não é apenas acreditar na sua existência, mas sim renunciar ao pecado, renunciar a si mesmo e seguir o seu exemplo, os seus ensinamentos, a sua palavra. Que você possa também acreditar de fato em Jesus e buscar a sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria! Até mais, pessoal!